Acidentes na região, sempre tem, né? Na BR-259, uma carreta que transportava um cilindro de ferro tombou na rodovia. Trata-se de uma peça que é utilizada para o tratamento de madeira. O veículo seguiu de Aracruz, no estado do Espírito Santo, e vinha para a cidade de... ia, né? Na verdade, para a cidade de Diamantina. A carreta apresentou problemas, problemas mecânicos, e teve que parar para realizar manutenção. Olha lá como ficou. Olha! Aí depois, ao fazer a movimentação com o guincho, a carreta começou a descer e tombou. Olha lá! Nossa, Deus do céu! A pista ficou totalmente interditada. A polícia militar rodoviária aguardava um guindaste para retirar o veículo, né? A alternativa de quem segue sentido Aimorés para o estado do Espírito Santo é passar por Conselheiro Pena, beirando a linha ferro, hein? É, lá! Como era nas antigas, né? É, sentido ali a resplendor, né? Acessando os 35 quilômetros de estrada de chão. Tá aí! 259. A nossa produção está atenta lá, né? Qualquer novidade sobre isso aí, liberação de pista, é só me chamar aqui que a gente dá a notícia em primeira mão.